O Huntsman para a Pax? Sim O Huntsman é maior, mano Que isso, caralho O meu jogo ficou com um gráfico extremamente horrível Quando começa o camp trio, é o final desse mês É, quando começa é fim de semana Agora Não, não, os camp trio valem dinheiro, eu tô falando Ah, então Vai com esse cara que eu já falo O BEM né, é verdade Salve Zeto Vai ser nesse mesmo formato, uma hora e meia pra cada, três partidas no finals, top 33 Pra coroa Esse top R vai me splitar não né mano Já te splitei já vi, esse cara tá em Narnia Opa aí ó, aí ó Edson aí ó Da FNCS isso aí não vai vir não viu Já se acostuma já na FNCS, mas vai jogar maratona Joguinho de corrida Tem na... Tem na... Tinho de mapa Tô no meio ainda É FNCS kit bandagem em bobinas e se... É FNCS kit bandagem e a safe lá fechando em bobinas porra Vai tomar no cu Ai, caralho Ué, ó, Ed Fica vendo minha live aí Eu vou fazer sua roda melhor que você, mano Eu só não vou fazendo um time melhor Porque eu vou ter que parar pra bater os bairros de shield Porque o splash aqui Ah, tá ligado Não, não Ok Tem cara aí? Tem cara ali, boca Aonde? Na frente Ele pegou os splash? Aqui dá pra eu pegar dois Vou tentar aqui Cuidado com a tua vida Geralmente eu vou aí com quase um shield Pegou boca Tá tudo bem Acho que eu peguei um 4 pra nós Mas esse cara droppa aonde, velho? Cara, ele tá fazendo esse leicho muito louco 3 minis, 3 chudão, 4 flashs. Quantos minis? 3. Tem minis subrun aqui. Tá com 3 chudão? Aham, tem um pump e alga. Esse pit da sua banho aqui. Tem até um aqui. Tem striker já? Aham. Estou arpando aqui. O que? Eu estou com 1 aqui. Leva a fenda, a fenda está em cima do prédio aí. Deixa eu largo. Estou com 4 splashs e 3 minis. Me dá 2 splashs, me dá 2 splashs. Estou com 2 aqui. Ah, acabei de achar mais 2 aqui. Ah, vai sebrar 2? Isso aí. E aí? Para aí, ainda faltou pedra? Onde você completa essas pedras aí, Ed? Tá aí? Tá pra lá, tá no posto Não me faça pergunta difícil Não, você tem que falar, cara Que daí eu vou olhar um bagulho menor, tá lendo Mas... O que você faz agora? Vamos lá aqui, ó Corre pela Hum... Eu já sei o que dá pra fazer já Já sei já, vou cá Pode ser o seu controle Pelo menos eu fiz 450 e nós sempre andamos e eu pego andando Pode crer Saiu bastante coisa do nosso drop, eu acho que nosso timing fica melhor, velho Eu acho que dá pra melhorar bastante o nosso timing agora Nossa, eu saí de sub do drop Ah, anda Mid-set, mid-set Saiu na roda Saiu na roda Não, velho Eu nem percebi que eu saí com sub Caralho, mas tá lagado, hein, velho Agora Estava clean jogar com uma leota agora E aí, minha cerveja É uma madeira ali, eu gastei madeira pra cara, né 300 300 Baneira Os negócios da tela de lag é de dia? É tipo, de dia, você fala que um dia tá lagado e outro não? Não é tipo, o dia do, tipo, no jogo assim, o clima Oxi, tem um loot aqui Sim, sim o que, baiano? Tu não respondeu minha pergunta, cara Mano, não buildou, velho, esse cara vai me mexer aqui, eu acho Vai te dar no cover, hein, não vai roxar, não Não vai roxar, não Tete O que pode estar bom o outro não, é, tá Vai te dar cover, hein Tu sabe, já tô De boa, velho Pode gritar no moito, velho Não, ele nem me vê, ele nem me vê Ah, é bom, velho Um já pode estar bom e outro ruim O criativo tá sem mira, eu não sei, cara Ah, nem deu certo Cadê você? Ah Vai querer ir agora? Sim, vamos O cara aqui do lado, acho Entrou no moito aqui, Deus Cuidado Aqui atrás de mim Tem dois, tem sessenta e dois Tá sem, vou ficar tirando nele O cara tá trocando comigo na moita, não, sacanagem, né Deixa eu ir aí Não bateu, velho Vai bater? Ah, tá Bate Bateu Tô virou, obrigado Mas você subiu Onde está? Onde está? Obrigado, só E aí Não é na esquerda A direita e tem cara atrás Estou estourado, hein? Eu vi. 15 White. Estou vendo aqui. Ah, não, vocês veem. Estou vendo. Eu sei chips, mas eu não quero malha baixa, não. Estou usando malha alta. O cara vem ali na casa. Pararam. Ah, Bruno, o cara fechou uma box. O cara fechou uma box. Esse play do bravo. Esse cara aí, certeza. Vamos fazer o que eu vou aqui. Vem. 3, 2, 1. É, eu pedo bravo. É só o saco. Não, Eddie. Tá formular no sentido lag na build. Aí é foda, viu, boca. Build atrasada. Aí é foda, aí é foda. O homem está nervado. Tem dois, tem dois, tem três, menino. Fala. Vem cá comigo, vem cá comigo. Lá atrás. Tem uma caixa de splash. Puxa, dá um aí. Vou puxar um cara aqui. Nossa, ele fechou no time box. O que é isso, porra? Peguei fogo. Splash. Você tem quatro splash? Seis. Vou bater dois splash, tá? Puxa. Puxa. O que é isso? Foda não nada, Puxa. Foda bem, cara. Que camp é esse? É um camp aí que tá tendo, mano. Não sei o nome, não. Quick camp. Tá me escutando, normal? Aham. Tá me ligando. Tá me ligando, não é? Nossa, esses caras estão com muita gracinha para os piquinhos atrás. A gente vê quando a gente pegou aquela posição lá, velho. Esse caras estão atrás de nós. Correto, não. Eu já pensei que seria da hora morar na praia aí, já. E em outro país também. Pois é, Chips. Pra você ver, irmão. Essa coisa do cara do tiro de água não dá mais pra ver pra onde o tiro dele tá indo, velho. Olha o rastro da bala. Eu não sei disso aí, não. Tem mais fecha, não tem mais fecha. Eu tôcos... Por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, por exemplo. Tá aqui. Esse play tá... Eu estou aí bastante, mas eu tô de boa. Vou me relatar. Ok. Tem um gol pra mim? É, tá. Tô forteando na fazenda. Não sei. Tem que ir pra fazer na fazenda na gente, velho. Vai pra trás. Vai aqui, velho. Atrás, atrás, atrás. Porra, vai ser de box aqui. Isso, velho. Mas os caras ruins fazendo fazenda em nós, velho. Vai te ajudar você agora. Mano, eu não peguei um splash, velho. Tem uns caras atrás que é vinho, velho. Os caras mal ruim fazendo fazenda em nós, mano. Que porra é essa, cara? Tem 100 aqui. Peguei. 100. Ainda. Ficou preso. Vou tomar pra lá. Mano, cura. Qual que foi desse puta aqui, mano? Mas tem muita pedra. Esse cara foi muito abusado, velho. Tem arpa ou? Tem. Vem aqui, peça aquele mine ali. Ah, não dá. Muito longe, muito longe. Tem uma fenda. E eles que tá tomando? Não. Eles pegam os virginais. Ainda no cara que supostamente tá tomando. Tem uns caras aqui tomando, velho. Acho que é eles mesmo que tá tomando. Não. Acho que não. Não. Ai, velho. Eu não vi que eu parei de olhar dele, velho. Pegue um guarda pra mim? Sabe. Tô. Vai querer bater fenda? Acho que tá apanhando o pé espalhando. Tem 206. Vai 36 e 80. Vamos de barco. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Corre. Corre aqui, vem. Entra aqui. Vem desse cara. Vem desse aqui. Desce, desce. Vem cá, vem cá. Tô faltando aqui, ó. Vem. Peguei. Matei um. Matei. Tirou da fenda aqui, Deus. Pega aqui. Tá sobrando. Ai. Sesse. Tá sobrando essa fenda? Aham. Vem mais. Cadá, vou. Marfão. Eu não consigo levar. Puta, tu vai. Tem uma parede blindada? Não tem nenhuma. Quer bater splash? Sim. Acopa aí amanhã. Tão os caras voltando aqui, velho. Vamos pegar esse. Vai entrar no barco. Tocar um míssil neles. Ele vai virar mais foco ainda. Vou usar esse daqui, tá? Vai que tá no chão. Bora. Tá como de hard? 5,5,5? 5,5,4. Bem demais. Cê tarpa? Cê tarpa? Ah, pode ser. Ah, daí tem que pegar surge. Aham. E aí, fenda muito roubada de hard. Ainda por que ainda serve. É tipo uma moving, velho. É uma moving. Pode estar cunhando de madeira. Se tu tiver duas fendas, já tá bem. Esse aqui pra direita. Esse é agora. É em cima desse cara aqui. Aqui ó. Agora também, velho. Tem mais duas fendas ainda. É. Só pega aqui no low. Vou usar. Tem mais zoando, velho. Quer descer? Pode ser. Cê que fala. Desce pra esquerda aqui. Fora. Não tem high? Não tem high, cara. Não tem high, cara. Não. Desce B? Ah, só me foda-se. Vou ficar jogando agressivo do high. Ó, o cara tá subindo agora. Mas eu tô high ainda. Tô expomando, né? Derrumpei ele. Desce. É isso aí ó. Tá aqui. Tá bom. Nossa, pode já tá aqui. 44. E eu vou descer. Descer, descer. Ó, toca comigo aí, irmão. Tá vendo. Desce aí nele. Vai procurar. Ah, vai tomar no cu, velho. Só porque eu ia matar o rombado. Ó, olha. Vamos usar uma. Lava dele. Squad pega. Ror. Seis CIA. 하는데. Fica. Merada, tá? Vambilinha. Feito. Vamos lá. Vamos lá. Ta. Tem? E aí Sim, vai ver Oi, sai Ok, 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 está certo Outro, outro Caramba, muito Se eu tivesse um de vida, mais um de vida você matava Tipo, mais um que pudesse Responde de vida, matava Que difícil Então, Max Nossa, velho Mano, malha alta estava muito largada, velho Está muito largada Eu vou botar malha baixa, velho Fica na parte do país, zonco Não te vai agivar, louco Me parece Eu queria comprar essa skin da Balenciaga Assim, se a A outra, mas não tem Vibox, né Vim de bom coração, me manda aí Se eu tivesse Vibox eu não enviava Boa, seu baiano Me adiciona que eu mando Mas não preciso adicionar mais Para Mandar Mas eu quero Cara, deixa eu adicionar Se eu adicionar Você vai me mandar, Jujuris Que fato, eu ouço Ah Não, eu falei com o chat aqui Não Então vai se fuder, seu porra Terene na loja, né Diz Quê? Eirene na loja Manda-me, ô, Masterzinho Manda nada Masterzinho, manda Masterzinho, manda? Deus Ué? Masterzinho, manda?